A Festa das Fogaceiras Vestidas e calçadas de branco, como manda a tradição, as meninas fogaceiras são o centro das atenções de milhares de pessoas que assistem ao cortejo cívico e à procissão. O orgulho de ser fogaceira, um sentimento partilhado por todas as meninas do Conselho de Santa Maria da Feira. A Festa das Fogaceiras Também tu podes fazer parte desta tradição. A Festa das Fogaceiras